Aqui trancado no meu quarto, coração sangrando Eu reavalei os estragos que você me fez Com minha autoestima baixa, ligando e passando mensagem Eu não me vejo com coragem de amar outra vez Eu sei que sou culpada em parte, mas cada vez que você parte É como se a dor do infarte partisse meu peito Eu tento mudar, mas não mudo Em vez de iludir eu me luto Na vida tem jeito pra tudo e eu não tomo jeito Sem arma estou matando o tempo para ver se vivo Com medo de encontrar você me escondo de mim Caminho, mas não tenho rumo Que até minha alma está perdida Como é que eu recomeço a vida que você deu fim Eu sei que sou culpada em parte Mas cada vez que você parte É como se a dor do infarte partisse meu peito Eu tento mudar, mas não mudo Em vez de iludir eu me luto Na vida tem jeito pra tudo e eu não tomo jeito Eu tento mudar, mas não tem jeito pra tudo e eu não tomo jeito As suas emoções de plástico mexeram comigo Não posso sorrir como antes Que a tristeza empata Aéreo e de rosto apagado Me sinto sem céu e sem chão E a droga do meu coração Se não morrer me mata Eu sei que sou culpada em parte Mas cada vez que você parte É como se a dor do infarte partisse meu peito Eu tento mudar, mas não mudo Em vez de iludir eu me luto Na vida tem jeito pra tudo e eu não tomo jeito Na vida tem jeito pra tudo e eu não tomo jeito Na vida tem jeito pra tudo e eu não tomo jeito Meu ex-amor Se não for pedir muito Dê-me outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora Que seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um fim de semana Em uma cabana presa aos meus abraços Que até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços Que até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços Sinta meu gosto Se aqueça em meu corpo Se aqueça em meu corpo Receba o título de minha mulher Se aqueça em meu corpo 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 Se inscreva no canal Antes que alguém lhe conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo que eu não quero Nada do que você quer O que eu sentia por você Na fase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte Por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz Infeliz assim Você me toca, mas o que ele toca Já não toca em mim Não conto as vezes que eu fui contar tudo E desisti na hora Tomei coragem de perder o medo E provar que não minto Estou sentindo que as pessoas sentem Que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente Amor eu não sinto Vivo cansado de inventar desculpas Que estou cansado Eu estou certo que nada dá certo Eu só desejo que você encontre Quando me perder Alguém que emende o elo de sonhos Busque a vida entre a gente É muito cedo pra pensar Que é tarde desistir de tudo Refaça os planos Esqueça o que houve E toque a vida em frente Nós dois compomos a trilha sonora De um filme real A nossa história já passou Do tempo no ponto final Nós dois compomos a trilha sonora De um filme real A nossa história já passou Todo tempo no ponto final Me deparei Por coincidência com você na rua Como quem perdeu-se no mundo da lua Depois de centenas de decepções Feito uma ave Que saiu do bando Que ficou sem ninho Igual uma rosa que virou espinho Na metamorfose das desilusões Nossa conversa Não passou de um oi Como vai você Que além da surpresa Não tinha porquê Sorrir no presente Da dor do passado Nos vendo juntos Deu pra perceber Que eu mais feliz estou Você foi um vento de amor Que passou E não deixou nem marcas Pra não ser lembrado Para os meus olhos Você não tem mais aquela aparência Rosto bem cuidado Pele com essência E o poder nas mãos De me ter aos seus pés Sua arrogância Foi pela idade substituída No diagnóstico feito pela vida Você em dois anos envelheceu dez Pouco juízo Falta de conselhos Muitas vaidades Dispensando tantas oportunidades Hoje você vive sozinha e carente Segunda chance Depois dessa idade É um presente raro O mundo não poupa O tempo cobra caro Não perdoa juros Nem dá prazo a gente Segunda chance Depois dessa idade É um presente raro O mundo não poupa O tempo cobra caro Não perdoa juros Nem dá prazo a gente Onde está a gente Onde está a gente Eu quero lhe pedir desculpas por minha existência Por estar tão frágil devido a carência E romper o silêncio dos meus sentimentos Eu sei que nós nos encontramos na hora indevida Você já tem outro e está comprometida Mas estou sem bússola, sem rumo na vida E você dia e noite nos meus pensamentos Me diga qual é seu e-mail Navegue na minha emoção Eu quero acessar o site do seu coração Entendo que você não possa me dar esperança Com medo do risco da desconfiança Dos olhos do mundo e da língua do povo Sabemos tão pouco um do outro Você não anda bem de amor Eu também não ando É inútil a gente viver se enganando Pensando tão longe, podendo estar perto Eu mesmo já bati cabeça e já chorei à toa Você deu errado com outra pessoa Estou lhe propondo ficar numa boa Sem medo de nada, pra tudo dar certo Me diga qual é seu e-mail Navegue na minha emoção Que eu quero acessar o site do seu coração Eu quero acessar o site do seu coração Ainda não tive coragem De ver as nossas roupas juntas Confuso eu procuro respostas Pra tantas perguntas Na casa persiste a saudade Na mesa um lugar vazio E mesmo nas noites sem chuva O quarto está frio 360 graus Meu mundo teve uma mudança Diante de tantos tegras Quem é que não cansa Quem não cansa Eu penso que o trauma da perda É quem reprisa os meus assombros Eu ando sem terra nos pés Com o mundo nos pés Com o mundo nos ombros Não quero guardar os pertences Apenas registrar o fato Do último sorriso na foto Do porta-retrato 360 graus 360 graus Meu mundo teve uma mudança Diante de tantos tegras Quem é que não cansa Quem não cansa Coz em que não cansa Não quero guardar os meus assombros Teio Do Descosa É Acabar Do 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 De Do 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 É tanta intranquilidade Que nem tranquilizante acaba a alma Eu posso curar a dor física, mas nunca da alma Um nevoeiro de tristeza Fechou meu horizonte até De longe eu escuto o silêncio Dizendo estou perto 360 graus, meu mundo teve uma mudança E aqui de tantos tegraus, quem é que não cansa? Quem não cansa? 360 graus, meu mundo teve uma mudança E aqui de tantos tegraus, quem é que não cansa? Quem não cansa? E aqui de tantos tegraus, quem é que não cansa? Eu como astronauta visitei planetas Transpus os limites do céu multicor Viajei a bordo dos meus pensamentos Fiz do coração um disco voador E em meio às galáxias do mundo universo Encontrei em Marte a musa do amor Seu nome possui sinônimo de água Marcela parece ser mesmo é de Marte Madeixas da noite, estética de estrela Beleza que igual não tem noutra parte Eu estou em órbita entre a Terra e Júpiter Vigiando os astros que seguem seus passos No céu de sua boca meus lábios decolam E a nuvem de beijos encobre os espaços E essa massa cósmica que envolve os planetas Constitui o elo dos nossos abraços Seu nome possui sinônimo de água Marcela parece ser mesmo é de Marte Madeixas da noite, estética de estrela Beleza que igual não tem noutra parte Na mitologia Marte é deus da guerra Marcela é a deusa da minha paixão Seu rosto tem traços da face da lua Seus olhos tem brilho de constelação E ela como a nave descobre já fez Uma aterrissagem no meu coração Seu nome possui sinônimo de água Marcela parece ser mesmo é de Marte Madeixas da noite, estética de estrela Beleza que igual não tem noutra parte Madeixas da noite, estética de estrela Beleza que igual não tem noutra parte Madeixas da noite, estética de estrela No trempe, não tem noutra parte Impeça da noite, estética de estrela Eu juro por Deus que não tive culpa De querer seu corpo e encarar seu rosto E achá-la mais sexy que o moda lisca Mais linda que a lua do mês de agosto Desejar seu beijo com água na boca Pra provar seu gosto Eu tremi de medo de olhar em seus olhos Mas se a tentação foi maior que o medo Tive muita insônia pensando em seu nome Fui dormir tão tarde e me acordei tão cedo Procurando um meio pra lhe revelar Esse meu segredo Foi coincidência a obra do acaso Que sem se dar conta a gente se deu Paixão não tem regra, amor não tem dono Não foi culpa sua nem pecado meu Relutamos juntos mas era mais forte Que você e eu Nosso reencontro é inevitável Na hora oportuna, lugar, dia e mês Quero viver sonhos que jamais vivi Pela fazer tudo que quis e não fez Pra gente algum dia dizer que já foi Feliz uma vez A hora oportuna, lugar, dia e mês A hora oportuna, lugar, dia e mês A hora oportuna, lugar, dia e mês E aparece com a Venus Eu tinha medo de encontrá-la E ser reincidente Fraquejar de novo Como antigamente Pelo recomeço do que teve fim Ao vê-la eu tive a certeza Que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo Doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo que me abriu Os olhos me fez despertar Ninguém é cego A vida toda pudendo enxergar O nosso romance acabou Se num passeio de mágica Como personagens dessa história trágica Fomos namorados, hoje somos ex Foi muito melhor ficar sem do que ficar com Tentar foi um erro, acabar foi bom Quem gosta por dois padece por três Eu tenho emendado as juras que você quebrou Eu era refém do seu corpo Você do meu beijo Se sobrou ciúme, se faltou desejo Agora é passado, recordar pra quê? Estamos novamente livres em novo endereço Toda liberdade tem que ter um preço Eu ganhei a minha Perdendo você Você não é mais minha nif Nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividindo Nós por dois eus Você não é mais minha nif Nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividindo Nós por dois eus Cara metade, alma gêmea, carne e unha Todo mundo é testemunha Do amor que envolve a gente Aventureiros à procura de romance Conosco não terão chance Nunca mais daqui pra frente Seu coração me elegeu a presidente Nessa eleição meu mandato é permanente Pouco ligamos para título de nobreza Pra status de riqueza Mordomia, assédio e fama Respeito mútuo, transparência e liberdade Provam que a felicidade não tem preço pra quem ama Quando algum tédio por acaso me inflama O meu remédio é seu amor na nossa cama Nos aceitamos cada um com seus costumes Sem mentiras e sem ciúmes Nem restrição de amizades Pra viver tudo o que sonhamos todo dia A gente precisaria de umas três eternidades Seu corpo ferve quando eu tiro intimidades E o beijo serve pra juntar nossas metades Seu corpo ferve quando eu tiro intimidades E o beijo serve pra juntar nossas metades Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude Rímel não use, sombra não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque Não mude o corte nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joia se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Quem muda o caráter muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte o artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Eu vou alterar alguns dígitos do meu RG Do SIC da caixa postal e trocar de AP Mudar de rua, casa imóvel No meu automóvel, por vidro fumê Um novo número telefônico e correio eletrônico Fazendo com que Eu fique de uma vez por todas livre de você Eu vou mudar o meu estilo de roupa e sapato Até a minha assinatura e rubrica em contrato De hotel, embora eu não durma De festa e de turma, de drink e de prato Eu penso em fazer uma plástica E usar a fantástica lente de contato Agora eu sou outra pessoa com o mesmo retrato Mudei a marca do perfume do desodorante Não trato mais a minha pele com o mesmo hidratante Mudei o gosto musical e por último jornal O que eu era assinante A senha do cartão de crédito E se esse feito inédito não for o bastante Só resta do meu coração fazer o transplante Só resta do meu coração fazer o transplante E se esse feito inédito não for o mesmo De todo jeito eu procurei um jeito Mas não houve um jeito de me aproximar Nenhuma palavra que sim nem que não Um pequeno riso, um simples olhar Não sabe meu nome nem quer aprender Quando o telefono não pode atender Se marca um encontro há um imprevisto Pode me dar fora mas eu não desisto Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Se você fosse fácil eu não iria atrás Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você foi fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Ganhar você é difícil demais Tudo Tava Certo Sem pedir desculpas Me disse que não me queria mais por perto Que noutro homem havia descoberto Seu príncipe encantado E todo dia um rio eu choro e não melhoro E toda noite a dor do fim renasce em mim Está doendo até agora o mundo fora Está doendo sim E todo dia um rio eu choro e não melhoro E toda noite a dor do fim renasce em mim Está doendo até agora o mundo fora Está doendo sim Sem me dar nem bola Mudou o jogo e me trocou por outro craque Estou sem graça pra me erguer depois do paque E você dando graças Estou fora do mundo Desde que soube que seu mundo não me cabe Nada é pior do que saber que você sabe Estou jogado as traças E todo dia um rio eu choro e não melhoro E toda noite a dor do fim renasce em mim Está doendo até agora o mundo fora Está doendo sim E todo dia um rio eu choro e não melhoro E toda noite a dor do fim renasce em mim Está doendo até agora o mundo fora Está doendo sim E todo dia um rio eu choro e não melhoro E toda noite a dor do fim renasce em mim Está doendo até agora o mundo fora Está doendo sim E todo dia um rio eu choro e não melhoro E toda noite a dor do fim renasce em mim Está doendo até agora o mundo fora Tá doendo sim A música já tá estourada em algumas capitais E acreditamos que no interior também Pra vocês saberem que essa também é nossa Pare com isso De me decorar com seu olhar Céu faz Me mandar recado, me passar mensagem Jurando que a jura Está sendo sincera Pare com isso De me sediar Me assediando assim Que eu saiba você nunca quis saber De mim E agora onde me encontra Me tenta e paquete Pare com isso Senão eu vou achar Que estou ficando louco Eu já sofri demais Vou ter pensado pouco Dos meus sentimentos Você deu nó Pare com isso E quem procura Encontra quem tenta Consegue Não quero me entregar Mas estou quase entregue É muita tentação Pra um coração Eu tenho trauma Por ter sido vítima De falsos amores Espenhado espinho Tendo dado flores Chorado em silêncio Sem pedir socorro Eu tenho dúvida Que o amor Devido você Não me deu De abrir a guarda Pra guardar você Se eu sofrer de novo Dessa vez Eu morro Pare com isso Senão eu vou achar Que estou ficando louco Eu já sofri demais Por ter pensado pouco Dos meus sentimentos Você deu nó Pare com isso Que quem procura Encontra quem tenta Consegue Não quero me entregar Mas estou quase entregue É muita tentação Pra um coração Só Valeu! Aceite o convite Embarque no meu coração Pra uma viagem Que leva ao planeta emoção Se vista na luz Das galáxias Desfile de estrela No show Que o astro Que estava faltando No seu céu Chegou Construa um paraíso Aqui Sem serpente E treva Eu quero ver todos Brincando De Adão E Eva Transforma esse instante Num longa Metragem real Em cena Você interpreta O papel principal O papel principal Liberte seu lado Criança Que a gente tem dentro E não sabe Se o sonho Acaba em um minuto Não deixe que acabe Construa um paraíso Em vez de abortar Uma lágrima Devido a um sorriso Um pouco da sua alegria Reparta com muitos Que pedem Você é o primeiro Dono Do segundo É Construa um paraíso Aqui Sem serpente E treva Eu quero ver todos Brincando De Adão E Eva Construa um paraíso Aqui Sem serpente E treva Eu quero ver todos Brincando De Adão E Eva E Eva Eu vou me mudar pra fazenda Que a urbe que ilude só me desilude Com medo do trânsito, do asfalto E de assalto sem ter quem me ajude Eu quero uma casa de alpendre Com bichos no pátio, com peixes no açude E basta só o céu aberto E uma escola perto que meu filho estude Antes que me mudem tudo Eu mudo e tomo uma atitude Me reúno a família e me queixo Eu deixo a cidade e não deixo Que minha origem mude Numa casa de campo Eu sonho anoitecer com lua e luz de pirilão Eu largo a metrópole do medo e sem medo eu acanto Numa casa de campo Prefiro me acordar com galo que não tem relógio Mas desperta a gente Tomar o meu leite composto Sem gosto de água e bem quente Na roça sepultar os grãos e assistir o parto Sem dor da semente Com água de pote e tonéis Lavar os meus pés sentado ao batente E a tarde dos últimos ensaios Dos raios do sol no poente Eu volto um milhão pra voltar Eu quero custe o que custar Morar novamente Numa casa de campo Que eu possa ligar pra os vizinhos sem escuta e grão Preciso falar com pessoas que dizem relâmpio Numa casa de campo Numa casa de campo E a tarde dos últimos ensaios Dos raios do sol no poente Eu volto um milhão pra voltar Eu quero custe o que custar Morar novamente Numa casa de campo Eu sonho anoitecer com lua e luz de pirilão Preciso falar com pessoas que dizem relâmpio Numa casa de campo Numa casa de campo Eu sonho anoitecer com pessoas que dizem relâmpio Eu já não tenho mais me reconhecido Outra pessoa está surgindo em mim Ultimamente eu só tenho dormido Quando a noite está chegando ao fim E a noite que me consola Me diz tudo que mais nada nós somos E essa angústia desesperada Só aumenta quando lembro que fomos Amigos perfeitos num belo jardim de flores Que não existe mais projetos desfeitos E os maquetes sem cores Foram deixados pra trás Sinto o que mais Eu já não tenho mais me reconhecido Eu já não tenho mais me reconhecido Outra pessoa está surgindo em mim Ultimamente eu só tenho dormido Ultimamente eu só tenho dormido Mas projetos desfeitos E os maquetes sem cores Os maquetes sem cores foram deixados Eu já não tenho mais me reconhecido Pra sanar os nossos corações Eu já não tenho mais me reconhecido Eu vivia dia e noite Buscando a felicidade Até encontrar você A minha cara é metade No nosso conto de fadas Tem muitas cenas reais E amar você é um vício Que eu não vou deixar jamais O silêncio faz silêncio Quando ficamos a sós Pra não quebrar o sigilo Do que se dá entre nós Nossos olhos foram cúmplices Na junção do nosso par Dizendo que nossos lábios Não conseguiam falar Seu arquivo de palavras Guarda em meu interior Seu rosto está no disquete Da internet e do amor Meu coração é um cofre Que a porta tem mil segredos Mas se escancara no toque Das digitais dos seus dedos Quando nós nos afastamos Por consequências da vida Eu sou internado às pressas Na UTI da bebida Você se sente nas nuvens Quando me abraça Porque eu ponho a alma na boca Quando vou beijar você Você se sente nas nuvens Quando me abraça Porque eu ponho a alma na boca Quando vou beijar você Você se sente nas nuvens Quando vou beijar você Você se sente nas nuvens Quando vou beijar você Você se sente nas nuvens Quando vou beijar você Não tenho mais direito de beijar-te Mas roubo um beijo a cada despedida É que nosso passado ainda faz parte Da saudade presente em minha vida Fazendo um jogo do meu bem que mudo Te cumprimento apenas como amigo E a cada reencontro aquilo tudo Vai por água abaixo porque não consigo Mas quando acaba tudo dá e nada Tu dizes nunca mais e eu talvez E a cada tentativa fracassada Fica para a próxima A nossa última vez Música Saudade com vontade também rima Que sou um caso sério eu admiro Basta um toque pra pintar um clima E a gente esquecer tudo o que foi dito A nossa atração física não tem fim Nós dois nos desejamos cegamente Se a tua maior luta é contra mim Eu não tenho como ficar contra a gente Mas quando acaba tudo dá e nada Tu dizes nunca mais e eu talvez E a cada tentativa fracassada Fica para a próxima A nossa última vez Música Mas quando acaba tudo dá e nada Tu dizes nunca mais e eu talvez E a cada tentativa fracassada Fica para a próxima A nossa última vez E a cada tentativa fracassada Entre nós dois existem dois nós Um que amarra a alma e outro o coração No corpo é mais paixão que amor A alma é mais amor que paixão E queixa o nosso amor não se queixa A gente vem morrendo se deixa Que um sem ter o outro não fico Um filme de carinho sem corte Você foi o desejo mais forte E todos os desejos que eu tive A gente nunca esteve sem estar 100% apaixonado O nosso amor por certo só deu certo Porque foi feito errado A gente nunca esteve sem estar 100% apaixonado O nosso amor por certo só deu certo Porque foi feito errado Somos interligados O nosso amor por certo só deu certo O nosso amor por certo só deu certo A gente vem morrendo se queixa A gente vem morrendo se deixa Que um sem ter o outro não fico No filme de carinho sem ter o outro não fico No filme de carinho sem corte A gente vem morrendo se queixa A gente nunca esteve sem estar 100% apaixonado O nosso amor por certo só deu certo O nosso amor por certo só deu certo Porque foi feito errado A gente vem morrendo se queixa 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 Espere pelo menos eu dormir Se é que tendo pesadelo eu consigo ter som Não, se você não quer a cama nem a rede Tuma no sofá ou no pé da parede Mas me faça sonhar Que ainda sou seu dom Hoje não Desisto é de arrumar a mala E de bater a porta Sem chão eu estou me sentindo Uma flor imorta E onde é que eu vou ficar raiz Se eu não tenho chão Fique Eu imploro pra você não ir Espere pelo menos eu dormir Se é que tendo pesadelo Eu consigo ter som Não, se você não quer a cama nem a rede Tuma no sofá ou no pé da parede Mas me faça sonhar Que ainda sou seu dom Hoje não Hoje não Eu gostaria de inverter o tempo E interditar a rota do destino Pra reviver aquelas fantasias Que eu arquivei na alma de menino Aquela estrada cortando o terreiro E uma cancela um pouco mais na frente E as flores brancas coroando E os jarros da casa da gente Os nossos filhos são do que nós fomos real semelhança Que todo adulto traz dentro de si um sonho de criança Que todo adulto traz dentro de si um sonho de criança Fiz muitas vezes no oitão de casa O rao de pedra e boiada de osso Fechava os olhos pra ganhar um beijo Na brincadeira de cair no poço Carro de flandres, cavalo de pau Eram os brinquedos que eu fazia escolha E o meu dinheiro E o meu dinheiro feito de carteira De cigarro e folha Os nossos filhos são do que nós fomos real semelhança Que todo adulto traz dentro de si um sonho de criança Que todo adulto traz dentro de si um sonho de criança Que todo adulto traz dentro de si um sonho de criança E fonteira Bola de meia, carrapeta e pipa Bornal de saco, pedra e baladeira Infelizmente mudou o cenário Daquelas cenas que a infância fez Passou o filme, o tempo não deixa que eu vejo outra vez Os nossos filhos são do que nós fomos, real semelhança Que todo adulto traz dentro de si, o sonho de criança Que todo adulto traz dentro de si, o sonho de criança Que todo adulto traz dentro de si, o sonho de criança Que todo adulto traz dentro de si, o sonho de criança Que todo adulto traz dentro de si, o sonho de criança Obrigado.